Salve, meus lindos! Pra quem não me conhece, sou o Shiggy, pra quem não me conhece, eu também sou o Shiggy, beleza? Tamo aqui testando o GPzinho de colheita... Ai, tomei, hein? Hum, eu virei muito cedo. Eu virei muito cedo nele. Hum... Eu tomei um hit a mais do que eu precisava, tá ligado? É isso aí, cara. GP de colheita bom? Não. Shiggy, eu posso fazer a minha ranked? Não. Entretenimento, cara. Tu faz GP de colheita só numa ocasião, cara. Quando tu tiver uma smurf. Se quiser tirar uma onda. Shiggy, então não é divertido? É. Mas... O boneco precisa ali da botinha, tá? Ó, sabe pro Grayson, pro Francie Elf, pro Ui Ui, sustain. Muito obrigado, Danica, pelo Prime. Tamo junto. Pelo Prime não, né? Pelo Sub. Tamo junto. Beleza. Ô, trolei nesse Flash, hein, mano? Caraca, mano. E o boneco tá morto, cara! Relaxa, rapaziada. Beleza. Deu pra atropelar aqui. Deu pra atropelar aqui. Cara, sou muito bobinho, né, velho? Cara, o boneco tá morto, cara. Tu acha que tu tem o necessário pra poder... me ressuscitar? Mataram o boneco, cara! As runas estão na tela aí. Deixa eu fazer a build mais capenga dele. Pô, maior fome, hein, cara. Foi mal comer aí, rapaziada. Mó fome aqui, velho. Marés de cadáveres serão o arauto da minha volta. Trinta de setembro eu te dou Prime, irmão! Trinta de setembro eu pretendo tá em Acapulco, mano. Mas quando tu puder aí tu dá, porque você vai... ajudar a pagar meu vinho lá, hein, velho. Tamo junto aí, velho. Tô zoando. Você nem sabe onde fica Acapulco, mano. Tem que parar, gente. Tem que parar que ele tá em tudo que vocês ouvem na internet, mano. Sempre falo isso. Cara, vamos pegar uma visãozinha ali avançada. Pra portar que a gente tem pressão. Se eu ficar avançado aqui, eu só vou morrer. Vai ser esse vídeo amanhã no almoço pra comer junto contigo do passado, ó. Vou deixar ele puxar aqui, tá, rapaziada? Porque senão eu vou morrer. Vou puxar aqui um pouco, senão eu vou comer. Olha onde o Kawai te levou. Deus me livre, cara. Até parece ganhar dinheiro e gastar com viagem. Tá maluco. Mas Kawaizão mesmo deu uma fortaleza desse mês aí, mano. Foi mal tá comendo aí, rapaziada. Mas madrugadona, só fome. Aqui eu tenho que esperar ele puxar, infelizmente, cara. Porque senão... Eu morro, tá ligado? Ele com quatro stacks e tal. Senão eu morro ali, velho. O que eu posso fazer é tentar auxiliar meu time nas caos, cara. Ele pode ter descido... É, tu tá morto aí, irmão. Tá não? Tá não, tá não. Eu também trouxe um leve no início ali, eu tava fazendo a intro do vídeo. Vou descer ali, mas nem a pau, mano. Olha a lui que tá aqui. Um aliado foi um milagre. Com certeza eu vou descer. Isso aí, cara. Claro que eu vou. Na próxima eu desço aí. Fica me esperando aí, velho. Quando você tá contra um lane que te sola... Como é o caso da Irelia, se ela me pegar no V1... Você não pode descer ali, tá ligado? Naquela situação ali. E se você desce... Ela pode estar no matinho e você só acaba com o seu jogo. Então, mano... Tu já pingou? Esquece, velho. Seu time que lute, tá ligado? Faz mais nada não, brother. Aí depois, quando eu podia descer, já era tarde. Porque eles já iriam morrer, sacou? Tipo, eles já estavam mortos e eu só ia morrer junto. Então, mano... Como eu já diria, Platão, pernas pra quem te tem, velho. Cada cachorro que lamba a sua caceta. É o que eu sempre falo. Não consegue matar esse shone aqui, mas acho que não. Mentiras! Eu também sim, né? Como daquele item, cara? Como daquele item? Esqueci o nome, cara. A garra. Foi a foda. Vou fazer a build de garra. Eu já trollei aqui, mano. Porque tipo, o level inicial tinha que ter botado mais pressão. Pra poder ter mais colheita, tá ligado? Mas vamos fazer garra. Colhedor. Enfim, buildzinha full dando aí. Palavras não significam nada. A garra é uma reda feita. Beleza. Mano, cara, só temos os barril retos, tá ligado? Palavras não significam nada. O que você disse? Uma morte lenta será a propensa deles. Oh, garra do espetáculo. Cara, reforçando essa build aqui, família. Isso aqui não existe, tá, cara? Só faz isso aqui se você estiver jogando numa smurf. Pelo entretenimento. Tá ligado? Não quero tu passando raiva, cara. Na real, se você tiver a opção entre jogar de GP ou, sei lá, ter que entrar no mar cheio de piranha sedenta por te matar, cara, escolha a segunda opção, velho. Tá bom? O boneco tá morto, cara. Espera o buffzinho. Quando vier o buffzinho, tá beleza. Esse aço não serve nem pra pegar aqui o que deixei pra ele. E quer me dar... Tô nem aí, cara. Tinha um cara estressado. Beleza, beleza. Tamo com a DAG em mãos. Quanto que eu acho que vou ter que fazer uma... Uma tabizada, hein? Calvanizadas de aço só pra dar um grau. Vamos ver se a gente mata esse cara aqui muito fácil ou muito... Muito difícil. Ui! É... Acho que eu trollei. Não matamos, família. Mas é porque eu trollei muito. Na real, dá pra ter matado sim. Fiquei muito mal ali no reset das paradas. É que eu me confundi aqui na DAG, cara. Eu botei a DAG no 1, só que ela não tava no 1, tá ligado? Então acabou que, né? Deu o Paranauê errado ali, mas tá suave, tá em casa. Pegou aqui. É, mas não foi muito bom isso aqui não, mas, tipo, tá suave, tá ligado? É porque aqui agora, qual que deveria ser meu foco, cara? Ignora ali a Irelia e eu deveria focar em pegar essas barrigudinhas do top, tá ligado? Então, tipo, foi uma rotação porca. É o Lee que tá te dando rage, e daí, cara? Eu posso... Não tem que responder o rage do Lee. Sou um cara superior. Então, pra mostrar que eu tô superior, mentalmente falando... Ao invés de responder o rage do Lee, o que que eu faço? Eu vou e dou rage no iaço. Ó, ó. Caralho, expandiu aí também? Aí o Lee tá o quê? Se sentindo mal agora, tá ligado? Morreu. Pegou a visão, então tá em casa. Pô, já tinha adaga? Acho que não, 90 segundos, né? Tá vendo aqui agora? Então qual que deveria ser meu foco? Esse aqui que eu fiz aqui agora. Foco em solar o Ionezinho, pá. Solamos o Ionezinho, barrigudinha. Irelinha, Irelinha pode deixar que a natureza marca, tá ligado? Que nem no futebol, quando tem aquele jogador meio pereba, perna de pau. Tu só deixa ele lá. Então é que a gente se foca agora nas barrigudinhas, sacou? Que era o que eu ia ter feito na passada. Ao invés de ter me matado lá no mid. Qual que é o maior erro do Loelo, rapaziada? Tipo, de alos baixos em geral. É a falta de foco em objetivo. Então a galera se concentra muito. A galera se concentra muito. Ah tá, outra coisa bem interessante de você fazer quando você tá contra um... Como que é o nome desse boneco? Contra um Ione, é ficar se mexendo, cara. Pra dificultar pra ele te acertar o quê. Tá bom? Enfim, como eu tava dizendo, eu esqueci. Ah tá, sobre o objetivo. Levar o objetivo. É isso aí. Ah, mano, o cara é chatão, hein, filho. Vou pegar o Arum, senão vai ficar faltando um, cara. Ô rapaziada, exclamação ferro 4, videozinho maneiro pra vocês. Depois vocês assistem lá, tá? É o vídeo do pior jogador do mundo, cara. Brabíssimo, velho. Se a gente faz o quê? O colhedor de cara já? Mas é a build de crítico, tá? Vou ficar meio squishy, mas... Mas é a build que mais encaixa, tá vendo? O que é isso, cara? Como o cara sabia que eu tava aqui? Vou esperar acabar a passiva dele? Acabou, viu? O que é que eu fiz ali agora? A Irelia é muito forte quando ela tem a passiva dela, quando ela tem os 4 stacks. Então eu fiquei fugindo dela. Até acabar os 4 stacks dela e depois só virem dela, full all in. Do jeitão que vocês gostam, que o brasileiro gosta. Cara! Ha ha ha! Tamo forte Bora lá, coletora Que isso, cara? Ah, morri Ah, cara, que fatalidade, brother Lembrando, cara, isso aqui só funciona em smurf Essa build, ela é horrível, tá, velho? Já tô usando pra vocês Nossa, esse gulgp tá muito forte Não, cara Isso aqui não funciona num raelo, velho Beleza? Então se eu vier aqui, o GP tá forte Forte tá minha caceba, moleque GP tá com 42% de winrate, nunca Cara, primeira vez que a R-Rot dá um buff Em um boneco Diminui o winrate, na história de League of Legends Nunca existiu isso antes, cara Beleza? Então o boneco tá uma bosta, tá um lixo Tá um cocô de galinha, cocô de pombo Beleza? O GP tá com 42% de winrate, velho Menor winrate, assim Pra falar demais da história de League of Legends Beleza? Pra vocês terem uma ideia O segundo boneco que menos tem winrate é o Aziz Que tem 46,5 O GP tá com 42%, velho Então, velho Se vier Rapaziada, falando que esse boneco tá broken, cara Vai tomar pipoca, hein, velho Não me estressa não que são 4 e meia da manhã, velho Tá, vamos lá pegar a coletorazinha Fica com o time no mid Ninguém sabe o cara quer farmar a Wave, né, velho Porra, irmão Quando tu começou a jogar, eu já usava essa, brother Cara Trolei Eu quis fazer flash garra Por que minha garra não vai, cara? Não, foi uma badge aqui total Porque eu quis fazer playzinha Mas por que que essa porra não foi, cara? Mano, pesquisa aqui agora no Google Como usar garra do espreitador Como funciona isso aqui, cara? Não é só você clicar, não? Mano, olha o range disso Por que que não foi? Sua equipe destruiu uma torre Por que que não foi, cara? Vou pegar de volta o que é meu Um aliado foi eliminado Caralho, cara Enfiando com a vantagem, relaxa que a gente tira Garra sofre sônica Mas eu usei na Irelia ali, pô Vocês viram, não? Olha o range disso aqui, pô Posso usar a garra pra poder esquivar a doer da Irelia também, né? Dá pra fazer jogo nisso Tipo, dá pra ter matado a Irelia muito mais suave ali Mas eu quis fazer playzinha bonita, sacou? Bota fé Tipo ali agora Só que dá pra ter matado desse jeito que eu batei aqui agora Mas é feião, né? Pô, usando o barril Ah Cala a boca Tem que ser num, né? Na playzinha Que isso, cara? Que isso, cara? Foi brincar Que brincar, cara? Eu não esperava que o cara tava com a porra do Do bagulho ali que dava um shield imenso, cara Beleza, beleza O branco tá 12 e 0 só, filho Mas eu acho que a gente mata ele, rapaziada Não, eu mato ela num Num barril agora Um barril crítico, né? Relaxa, deixa a build ficar pronta Deixa a build ficar pronta Deixa a build ficar pronta Presa da serpente? Não, porque presa da serpente Não vai ser interessante aqui, não, cara Presa da serpente é só pra Irelia E eu não quero focar na Irelia Se a Vennie tivesse feito o arco e escudo Eu iria de presa, sacou? Aqui eu quero buildzinha de on hit, mano Quero matar a Vennie num barril só O que eu preciso pra isso? Preciso do Cugume eu já mato Só preciso que crit O inimigo foi eliminado Sua equipe destruiu o motor No aliado O aliado foi eliminado Porra, mas aí Beleza, beleza Tá, isso sem o gume, tá vendo? Tô com o gumão Dá pra deitar Viu, com o gumão Dá pra deitar Deixa aqui O cara não vai deite aqui Vem a pau, né, velho Ainda bem que eu não preciso de nada Eu tomo Se o homem que é algo Ele toma Ele não pede Isso aí Isso aí, porra Bora O gume, cara O gume, tá forte demais O gume, tá forte demais O gume, tá forte demais Cala a boca, cara Cala a boca Porque o gume, ele tá muito fraco No early game Entendeu? Então é o que eu falo pra vocês Elo baixo, gp Completamente divertido de jogar Sacou? Mas elo alto Não dá pra fazer isso aqui Dá pra fazer metade disso Entendeu? É só isso Tipo elo baixo Se você jogar duozinha ali Pá, dá pra meter Sei lá Sem zero de gp Até o d1 Mestre Com o cara bom do Mas depois disso O boneco não faz mais nada E o rapaziada aqui é muito inocente Pá, galera não sabe buildar Etc A galera deixa o gp ficar farmando Dá pra você cholar o cara Porque o cara não tem noção Aqui em elo baixo Então Tu consegue acelerar o seu jogo Tô full build Aos 23 minutos, irmão No rai elo 23 minutos Eu acabei de fechar a 30 E tô fazendo o segundo item Olha lá O que é isso, cara? Deixa o rapaziada Só o pó da rabiola, mano E puxar o que, irmão? Só faz aí Pô, acho que SPA aqui Eu acho que é jogo fazer em homos, né, mano? O que vocês acham? No lugar da... Dominique? Pô, precisa de chegar nos caras, mano Não sei, mano Eu sinto que, tipo, falta eu chegar nos caras Dominique aqui, mano Será? Chegar os caras como? Com a minha bunda? Tá, mas eu acho que nessa vídeo aqui Garra é meio meme, esse pá, velho Não é tão necessário, não Eu acho que eu posso substituir aqui Por um arco-escudo Aí o bagulho fica louco É, Garra é mais a brincadeirinha De lane phase, sacou? Ela te limita, você não vai conseguir fazer isso aqui Que penetração pra dar onishit, cara Pode falar besteira, pô Não tem como dar onishit na rapaziada aqui, não Só no brand e na Vayne Não tem o que penetrar aqui na Vayne, cara O cara não tem nem a D E eu já tenho a letalidade máxima Pra penetrar o que o cara tem, tá ligado? Essa Dominique aqui nem faz diferença contra a Vayne, cara Tipo, zero diferença, zero Vocês sabem como funciona o esquema de letalidade? De armadura? Depois eu explico pra vocês Se vocês quiserem Claro, né? Pô, quanto que é o arco-escudo? 3 e 400, caralho, cara É uma inflação do caralho, hein, mano Pô, deixa a bot, deixa a bot Deixa a bot Item fechado Ah, vai tomar no cu então, cara Faz aí essa porra, então Pega aí, porra Nice, vai ter, vai ter o barão dos caras Fica agora, pô Pô, mó trampo, cara Preguiça Acabando aqui eu explico, velho Tô concentrado aqui em ganhar, mano Tenho dois filhos pra criar, irmão Não tenho o que pra perder, não Meio foda, viu Isso aí, mano Acontece Não arrependo de TP É nem um pouco, velho Egoísta Egoístas não passarão, mano Tem nem aí Tá Caraca, velho Não tenho dinheiro ainda pro arco-escudo, velho Mano, quando eu fizer o arco-escudo Cês vão ver Cês vão curtir Cês vão curtir Aí cês vão falar Ah, GP Brook Ai, Nobru Tem nada pra farmar aqui, cara Cês vão falar Ai, chegou a pelão Ódio é coisa de criança Caralho, peraí, mano Por que que a vida tem tanta armadura assim? Corulho Aqui do Pproca, o PTA Boa pergunta, irmão Mano Agora vocês vão falar Que o boneco tá broke Se prepare Dentro de mim Esse cara tá travando muito aqui Ó Mano Agora vocês se preparam, tá Que é o show das poderosas Vou lutar, vou lutar Pô, para de tomar o Poké aí na moral Na humildade mesmo Pô, mas vale a pena Deixar o cara levar tudo Tipo, vamos top Né, FGP, mano Please, né, mano Eu falei que... Só o GP top tier, né, cara Cala a boca Só o GP top tier, né, cara Cala a boca Só juntar aqui Só juntar aqui Só o GP Só o GP Não, né, cara Não, boneco Eu tô te falando assim Você vendo o GP no elo baixo O boneco parece que tá broken Sacou? Mas em alto nível O boneco tá uma bosta Entendeu? Dê de bota Só pra fechar o Iomus Daqui a pouco, irmão Tá feliz, né, GP? Não, cara Pior que eu tô te falando True Tipo assim, ó Isso aqui não é meme E o GP está um lixo, irmão O GP tá jogado em elo baixo Só por isso Porque o really game do boneco Morreu Então, tipo, tu não consegue Fazer build, tá ligado? Em elo alto O game acaba muito cedo Então, tipo assim Não elo baixo É divertido jogar de GP O boneco tá forte Mas pro elo alto O boneco tá uma merda Entendeu? Tá me entendendo Louco que a gente sabe Não, eu tô te falando Na moral, pô Se você quer acreditar Ou não, o problema é seu Mas o boneco tá um lixo, pô Por que tá tão ruim assim? É porque mataram O really game do boneco Saca? Então ele Você obriga A fazer crítico Mas a build crítico É uma bosta Porque, tipo Se o cara é inteligente Ele faz uma presa Da serpente Então já neutraliza O seu mítico E aqui eu trolei Você deu pico Fizão brabo Ah, mas tá legal Deu pra vocês verem Aí, velho Dá pra ter jogado Melhor também Mas a irelinha Deu uma crescida Em, velho Seu inimigo Foi destruído Sabe jogar coisa bosta Então, esse é o ponto Então, tipo assim A única pessoa que vai ficar Vai conseguir jogar de GP Vai ser algum raielo Que esteja desmufando Sacou? Fora isso Pro seu elo Assim o boneco Tá uma bosta Sei lá Se você é um low elo Que consegue todo jogo Manter 300 de farm Em 30 minutos O GP vai ser o boneco Mais broken Pra você jogar Mas se você conseguir Manter 300 de farm Em 30 minutos Em qualquer boneco Que seja Você não vai ser low elo Sacou? Consegue compreender? Quanto pra ganhar Esse jogo Ah, joguei mal Não é 13 Dá pra gente Ter jogado um pouquinho Melhor, pô Se eu tivesse Com a build direitinha Cipar E ter prestado Um pouco mais Atenção no game Ter neutralizado A vane um pouco antes Não ter tomado Esse último pick-off Que eu tomei Porque a real Tava muito forte Então, tipo assim Por mais que Sei lá Rapaziada F2 Tinha uma vane forte Tinha Dava pra gente ter ganho? Dava Vou mostrar o dano Pra vocês aí Só pra vocês ficarem No gostinho Só pra ficar no gostinho A gente quer o mais Então é isso aí, mano Isso aí vai virar vídeo Rapaziada Quem tá no chat Assistindo nós até agora Manda um alô aí Na Twitch Pra eu mandar o salve Pra vocês aqui Antes da gente finalizar o vídeo Essa porra Tem rapaziada aí Rapaziada Vamos finalizar aqui A gameplay Então Lembrando que Live na Twitch Todos os dias Na madrugada E mandando um salvezão Especial Pra toda a rapaziada Braba aí Tiobito Keijutsu Willzera Volpe Krozig Auri Lira Grayson Takunavara Hate Perfect Karisten Shandugo Briggs Santorestato Klaus Big Loco Sainz Tracy Sherlocko Iron Matheus Ero Capiblanca Natanael Lanche Parteiro Wish Nenento Cassolinha Legolas Tamo junto Família Muita gente Um grande beijo Um grande abraço A todos vocês E os meus mais sinceros E singelos Valeu Irmão